Música Vem meu amigo conhecer o meu sertão Vem pra sentir o cheiro bom da natureza Cidade grande tem muita poluição Vem ver de perto o meu recanto de beleza De manhãzinha sentir o cheiro da mata Ver a cascata e uma linda cachoeira O sol distante vem surgindo avermelhado Brilha o orvalho nas folhas Das bananeiras Música O meu relógio desperta lá no puleiro E na mangueira a vacada a berrar Pulo da cama, tomo um cafezinho quente E forro o peito com uma broa de fubá Enquanto isso o dia já vem clareando Saio de casa só depois que eu rezar Preparo tudo satisfeito, vou pra lida Vou procurar minhas vaquinhas Ordenhar O meu cavalo relincha lá no piquetim E no pomar a passarada me encanta Vou no chiqueiro, deixo um balaio de milho Desculpa a horta, vou jogar água nas plantas Pego na enxada, subo pelo carreador Chego no eico na hora que o sol levanta Pro nosso almoço tem feijão com cambuquira E um franquinho com polenta Para jantar Vem meu amigo conhecer o meu ranchinho Não é tão longe o lugar que a gente mora Venha com o tempo, passa um domingo com a gente E vou tear umas modinhas de viola E na capela do terreiro do meu rancho Onde eu peço proteção pra minha vida Fiz um altar com flores lindas e ramagem Depois a imagem da senhora Aparecida Vou voltar a morar na roça Aqui da cidade eu sumo Com essa vida agitada Confesso não me acostumo Sonho com a vida do campo As poucas noites que durmo O salário é tão miúdo Que não dá nem do sul Eu volando lá no mar Se apertar o sapato Com qualquer coisa me abuso Eu era bem mais feliz Quando morava no mato Não se falava em sequestro Nem tampouco em assalto Vivo preso em minha casa A malandragem não acato Vou voltar pra minha terra Morar no lugar pacato Lá a vida é sossegada Prefiro pós da estrada Do que calor de asfalto Quero levantar bem cedo E ouvir a passarada Ouvir o cantar do galo Foi mugindo na invernada Foi...